Olha aí. Isso aqui é a proteína que vem nesta ração aqui. Canto dos pássaros é o nome da ração. Isso aqui é o nome de supra. Esses produtos da verde, você vê. Vem ele e vem o amendoim. Então o que é que eu faço? Eu pego ele e aí corto em fragmentos menor porque desperdiça muito. E ele é muito rico em proteínas, cálcio, amônia e minerais. Entendeu? Então para você não perder que os pássaros desperdiçam muito, o pedaço vem muito grande. O que é que ele faz? Pega e cai do bico no fundo da gaiola nas ferras. Então o que é que acontece? Você vai perder. Eu já trituro ele menor em condição de ele pegar o fragmento e engolir. O que ele pegou ele come, entendeu? Aí você aproveita, está medicando, alimentando o seu pássaro bem mais alimentado e você tem o proveito da própria ração. Então o próprio amendoim também, porque quando ele faz a pressão com o bico, vai voar um pedaço para fora da gaiola. O outro fragmento fica no bico, que é o que ele come. E o resto é desperdício. Então você, fazendo esse trabalho, você vai ter a maior parte do aproveitamento do material. Então, outra coisa. Eu acostumo colocar numa garrafa PET, como você está vendo aqui. Por que numa garrafa PET? Porque ela não deixa sair o cheiro, o aroma e nem as vitaminas. Quando o plástico abre o saco da embalagem, você já perde o saco de 10 ou de 20 quilos. Então, o comerciante abre, ele já exala quase 50% do seu cheiro para chamar mais a atenção das suas aves. Então, você usando a garrafa PET, você já não vai ter essa perca de cheiro para forçar a alimentação das aves. Vai despertar curiosidade, porque ocorre que, assim que você abre, ele vai dar aquele aroma, aquele cheiro dentro da pocheira. Aí o pássaro vai sentir mais ânimo na hora de se alimentar. Ele vai investigar quem é que está chamando a atenção dele pelo cheiro. Então, por isso é que você deve alimentar. Eu faço os complementos dentro das ações, porque ela já veio bem completa. E eu costumo botar, às vezes, alguns fragmentos de ovo, casca de ovo. Outra coisa que é muito bom, aí eu coloco alpiste, arroz com casca e arroz sem casca, arroz parbolizado, entendeu? Ou aquele arroz vermelho que tem lá em Fortaleza, Ceará. Um arroz chamado arroz de índio, um vermelho. Hoje os diabetes estão usando muito ele. É um arroz selvagem, entendeu? Da natureza. Então, aquele arroz é uma beleza. Não tem muita proteína. Então, eu boto esse tipo de coisa. Aí você faz do seu jeito. Cria a sua ração. Seja criativo e desenvolva uma prática de que você vai fazer bem com a alimentação das suas áreas. Não bote nada que não seja recomendado. Semente de goiaba, couve, tudo isso você pode botar, entendeu? Girasol, viu? Um pouco, escolha aquele girassol menor. Ele pode dar, que passa o preto adora. Agora, não dê muito girassol, não, que ele engorda muito. Eu digo isso porque eu acostumo dar todo tipo de alimentação às minhas aves. O passo preto faz esse mesmo procedimento. Ele dá essa quebrada. Isso aqui é o amendoim, entendeu? Então, quando ele dá essas quebradas no dente, o amendoim voa. E ele perde 50%. Então, eu já aproveito, corto em pedaços menores. Que ele aproveita mais quando se alimenta. O milho vermelho do mesmo jeito, né? O quirela. Eles quebram quando ele faz, que vai partir o bico. Pronto. E aqui eu vou ser triturando ela. Depois desse procedimento, eu vou misturar ela todas dentro do pote de... Nessa garrafa pet. Então, já que cortei o amendoim, pedaços que ele pode aproveitar. Perca menos, mas ele aproveita mais. Então, você está alimentando o pássaro de uma maneira mais correta, entendeu? E aí, fica macio. Que beleza. E agora pronto. E aí, amendoim. E a raça, você vê como é que faço, né? Aqui agora, é só jogar dentro da... E dar uma sacudida. Pra misturar. Entendeu? Eu costumo fazer isso com quatro pacotes dessa ração. Com essas proteínas. E mais seis ou oito pacotes dessas aqui comum. Essa é a ração de banana. Entendeu? Com o aroma de banana. Ela é a massa da própria banana. Industrializada. E fica a esse ponto. Então, os pássaros amam. Aproveita agora. E baixou. Depois que eu vou misturar ela. Vou misturando. Ela vai se misturando. Você vê aí, ó. A forma que vai ficando, ó. E você pode olhar para os pós. Porque ela já está se misturando já. Entendeu? Aí você vai dividir de meio. Dando a meio. Faz uma coxiga. Faz uma coxiga. Faz uma coxiga de meio aqui. A passão do meio da ponta para a cabeça. Ou da cabeça para a ponta. Você vê, ó. A gente está praticamente misturado. Tá vendo? Então, é um procedimento. Para se prática. Você vê, ó. E se você está nesse procedimento. Ela vai se misturando. Ponta, cabeça. Agora você analisa. Veja aí. Está todo misturado já. Praticamente. Pouco de ser virado bem. E ele já está nesse estado. Entendeu? Encontra a ração. Ou você encontra o leiro. Encontra tudo aqui, ó. Se você for espalhando a coxiga. O que você passa, vai. Normalmente. Ver o que você fez de benefício. Para isso. Então. Para isso. Vou... Para isso.